Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores, meu caro companheiro da Bahia, o deputado Zé Rocha, que nos visita nesta casa. Queria registrar, senhora Presidente, antes mesmo do meu pronunciamento, que o ministro da comarca de Monte Santo, Luiz Roberto Cápio, negou o pedido das famílias paulistas e determinou que as cinco crianças adotadas irregularmente em Monte Santo fossem devolvidas à sua família. E ainda determinou uma multa de R$ 36 mil para os advogados dessas famílias. Finalmente, uma questão que caracteriza o tráfico de crianças para fins de adoção do Nordeste para o Sul tem uma solução efetiva. Mas eu...